Debaixo do mesmo céu, respirando o mesmo ar Em dois corações com saudade, só pela metade querendo encaixar O vento que rouba teu cheiro, podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é acreditar Que água de rio não corre pro mar Eu sem você não dá O vento que rouba teu cheiro, podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é acreditar Que água de rio não corre pro mar Eu sem você é separar O fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é acreditar Que água de rio não corre pro mar Eu sem você não dá Eu sem você não dá Eu sem você não dá Eu sem você não dá